Chegamos! É isso aí, estamos de volta. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula de matemática para você, que é estudante da Rede Municipal de Ensino, das turmas de nono ano, beleza? Valeu! Olha só, eu sou o professor Iago Ramos, você certamente já me conhece, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, meu cabelo é preto, nesse momento visto uma camisa vermelho vinho, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, e o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Algo que a gente já vem tratando ao longo de algumas aulas, certo? E o que é isso que a gente já vem estudando aí ao longo de algumas aulas? Estou eu a falar do cálculo de área. É uma coisa que a gente já vem aí em algumas aulas falando desse tema, certo? Bom, e o que é que a gente já viu de cálculo de área até aqui? A gente viu a área dos quadriláteros, quadriláteros, figuras geométricas planas ou polígonos que tem quatro lados, quatro, quadriláteros, quadriláteros, quatro lados e as formas para calcular as áreas desses quadriláteros que a gente viu por aqui está colocada aí na tela. Em laranja tem ali um A1, que eu estou chamando de área 1, tem um B vezes H, esse B é base ou comprimento, o H é altura ou largura, então tem ali comprimento vezes altura. Uma outra expressão que a gente viu por aqui para calcular uma outra área de um outro quadrilátero, que eu estou chamando ali de área 2, A2, que está ali em verde, tem ali um D maiúsculo vezes um D minúsculo dividido por 2. Esse D maiúsculo significa diagonal maior ou a maior medida da diagonal vezes diagonal menor ou a menor medida, né? A medida menor que a gente tem nesse quadrilátero das diagonais, certo? E a outra forma de calcular uma outra área de um outro quadrilátero, que eu estou chamando ali de A3, dentro de um retângulozinho ali verde, tá bom? Verde mais claro. Tem ali um B maiúsculo mais um B minúsculo vezes um H, tudo isso dividido por 2. O que é que são essas letras? O B maiúsculo significa base maior ou a maior medida da base dessa figura, mas base menor, que é o B minúsculo, ou menor medida de base dessa figura, vezes H, que é a altura dividido por 2. Só que eu coloquei as expressões ali, eu coloquei as fórmulas ali, mas eu não disse a qual quadrilátero pertence cada uma delas. E é isso que eu quero que você descubra. Tem uma pergunta nessa tela. A qual quadrilátero cada uma dessas expressões está associada? E aí, eu vou te dar 30 segundos, é rápido. Em laranja, qual é o quadrilátero? Em verde mais escuro, qual é o quadrilátero? Em verde mais claro, qual é o quadrilátero? 30 segundos. Bom, e aí? Conseguiu lembrar? Então vamos juntos? Vem comigo aqui, ó. Tá aqui. Prontinho, tá ali, né? Bom, o B vezes H, a base vezes altura, ou comprimento vezes altura, é a forma de calcular área de paralelogramos a P, área de paralelogramos, tá bom? E veja que para os paralelogramos, eu fiz uma conexão aqui, ó, com quadrados e retângulos, por que quadrados e retângulos são paralelogramos. Então a forma de calcular a área de quadrados ou de retângulos é a mesma dos paralelogramos, medida da base vezes medida da altura, beleza? Aquela que tinha o D maiúsculo vezes o D minúsculo dividido por 2, é a área para os losangos, que eu coloquei aqui a L, tá bom? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Isso encontra a área de um losango. E por fim, a área dos trapézios, que eu chamei de AT, tá bom? Você pega a base maior do trapézio, soma com a medida da base menor, essa soma você multiplica pela altura do trapézio, o resultado dessa multiplicação, depois é só dividir por 2, tá bom? Então, todas essas maneiras de calcular as áreas desses quadriláteros, cada um de um jeitinho ali, a gente já veio estudando aí em uma série de aulas, beleza? Bom, até aqui deu para lembrar essas coisas, até aqui deu para entender, mas deu para entender quanto é bom você pensar nisso. E é por isso que eu sempre trago essa escalazinha aqui, ó, para que você consiga fazer essa sua avaliação do quanto você entendeu até esse momento da aula. número 1, vermelho para pouco, número 2, laranja para metade, número 3, amarelo para maioria, número 4, em verde para bastante, 30 segundos, pensa ali de 1 a 4 o quanto foi que você entendeu dessa aula até aqui. Prontinho, é isso aí. Conseguiu fazer a sua avaliação do quanto você conseguiu entender até aqui? É isso aí, isso é muito importante, tá bom? Você pensar para que você veja onde é que você tem que prestar mais atenção, onde é que está sendo mais fácil, onde é que foi mais difícil, tá bom? Isso é você fazendo uma avaliação de você mesmo. Bom, e para essa aula, professor? Porque até aqui a gente relembrou coisas que a gente já viu. E nessa aula aqui, nós vamos aprender o quê? Vem aqui comigo na próxima tela, porque o que a gente vai aprender aqui para essa aula é calcular a área de triângulos, né? Triângulo, que é uma figura geométrica plana, tá bom? Três ângulos internos, três lados, três vértices, no triângulo tudo é três, tri significa três, tá bom? E aí a gente vai ver como é que calcula a área do triângulo e por que que se calcula desse jeito. Então eu já vou começar assim, ó. Eu já vou trazer para você a maneira de calcular a área de qualquer triângulo. Não importa qual tipo de triângulo. Se é isósceles, se é escaleno, se é equilátero, se é acutângulo, ou bitusângulo, retângulo, não importa o tipo de triângulo, a forma de calcular a área de um triângulo é dessa forma aqui na próxima tela. Prontinho, tá ali. Tá ali a formulazinha, né? Vamos dizer assim, ou a expressão que ajuda a calcular a área de qualquer triângulo. Tem ali um AT, que é a área de triângulo, igual a B vezes H, dividido por 2. Quem é B no triângulo? B significa o comprimento, ou você pode chamar de base. O H é a altura, ou você pode até chamar de largura. Então, comprimento vezes altura, dividido por 2, é a forma de calcular a área em qualquer triângulo. Beleza? Faz o seguinte, fotografa essa tela na sua memória, fotografa essa expressãozinha do cálculo de área de triângulos aí. Pega aí, ó. B vezes H, dividido por 2. Comprimento vezes altura do triângulo, dividido por 2, acha a área do triângulo. Beleza? Próxima tela. Já vamos aplicar isso daí. É isso aí. A gente já sabe qual é a expressão que ajuda a calcular a área do triângulo. Tá aí. Vamos exercitar isso. Vamos usar essa expressão para calcular a área de um triângulo, né? Porque a pergunta que vai aparecer aqui é para você calcular a área de um triângulo. Vem cá comigo, olha só. Qual é a área de um triângulo que tem como medida de base 7 centímetros e altura 6 centímetros. Pega aquela expressãozinha que a gente acabou de ver, usa com essas medidas aí e acha a área desse triângulo. Olha só como é que fica, né? A base 7 centímetros, tá bom? Ou comprimento. Então, base ao B da expressãozinha, base, tá bom? 7 centímetros vezes. Altura é 6, é o H. B vezes H, ó. Base vezes altura. Comprimento vezes altura. 7 centímetros vezes 6 centímetros. Só que depois tem que dividir por 2. Lembra que aquele B vezes H estava numa fração com 2 embaixo? Aquela fração significa divisão. Divisão por 2, no caso, porque embaixo tem o 2. Então, fazendo 7 vezes 6, 42. Centímetro vezes centímetro, né? A gente já vem fazendo isso e sabe que é centímetros quadrados. Dividido por 2. Pronto. Agora é só fazer 42 dividido por 2. Beleza? Então, 42 dividido por 2. Efetuando, fazendo esse cálculo, fazendo essa continha, dá 21 centímetros quadrados. Pronto. A gente achou a área desse triângulo, que tem base 7 centímetros e altura 6 centímetros. Beleza? Então, essa é a forma de calcular a área de triângulos. Só que aí tem um detalhe. Tá? O interessante é saber por que se calcula dessa forma. Por que a gente calcula a área de triângulo fazendo o comprimento do triângulo vezes a altura do triângulo e depois dividindo por 2. Por que é dessa maneira? E é isso que a gente vai começar a entender agora. E eu já trago para você esse desafio. Em um minuto, por que se calcula a área de triângulo desse jeito? Eu quero que você pense. E aí 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 Bom, o tempo de um minuto acabou. A gente tem na tela ali a forma de calcular a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Comprimento vezes altura dividido por 2. Mas, por que que é dessa forma? Por que que é assim? Mas, professor, e tem um porquê? Não foi alguém que inventou isso, não? Que disse que era desse jeito e ficou assim? Tem uma explicação, tem um sentido, tem um significado. Na matemática, as coisas têm sentido, as coisas têm significado, as coisas têm um porquê. E aqui no cálculo de área de triângulo, a gente precisa entender esse porquê. Tá bom? Então eu queria que a gente investigasse agora. Por que que é dessa forma? Tá? Vamos entender por que que se calcula a área de triângulo desse jeito. Só que pra gente fazer essa investigaçãozinha, tá bom? Eu vou precisar que você tenha aí em mãos alguns materiais, alguns instrumentos. Tá bom? Então, uma folha de papel em branco, uma régua, caso você não tenha uma régua, você pode usar como régua, fazendo a função da régua, uma caneta, por exemplo, a capa de um livro ou qualquer outra coisa que você consiga substituir pela régua. O lápis, que você vai precisar desenhar. E aí você vai, com esses materiais, folha de papel, régua e lápis, você vai desenhar um retângulo. Então desenha aí esse retângulo usando esses materiais. Com qualquer medida, tá bom? Então, o retângulo pode ser do tamanho que você quiser, beleza? Prontinho. Feito aí o seu retângulo. É algo muito simples de fazer, certo? E não tem problema. É simples mesmo, tá bom? Ao contrário do que a gente pensa em que as coisas em matemática são difíceis. Não. É coisa simples que é pra gente entender. Agora, nesse retângulo que você acabou de desenhar, você vai escolher uma das diagonais e vai fazer essa diagonal no retângulo. Vai traçar essa diagonal. Professor, o que é diagonal no retângulo? O retângulo diagonal é aquele segmentozinho que passa por dentro do retângulo. Dessa ponta aqui até essa ponta ou dessa ponta aqui até essa ponta. Isso são diagonais. Escolhe uma e faz ela dentro do retângulo. Beleza? Deixa eu te dar um tempinho que é pra você fazer isso. Tá bom? Bom, isso é muito rápido de fazer. Beleza? Feito? Eu acredito que sim. Como é que fica isso? Como é que fica a construção que você acabou de fazer? Fica assim, olha só. Eu fiz o meu aqui. Tá ali o retângulo. Fiz ali o meu retângulo. Um retângulo bonitinho. Um retângulo vilás. E com a diagonal, eu escolhi essa diagonal aqui, que vai ligar daqui até aqui. Então vai ficar dessa forma. Olha lá. Pronto. O meu eu escolhi assim. Se você escolheu a outra diagonal, não tem problema. Tanto faz. Tá aí. Agora eu quero que por alguns segundos você olhe e observe essa imagem. E fotografa essa imagem na sua memória. Fotografou? Porque eu tenho uma pergunta para você responder sobre isso que você acabou de ver. Sobre essa construção que você fez aí também na sua folha de papel. Qual é a pergunta? O que aconteceu com o retângulo? O retângulo fez uma diagonal. Aconteceu o quê? Eu vou te dar 30 segundos para você descobrir. Aliás, para você descobrir não. Só para você entender o que foi que aconteceu com o retângulo. Vamos lá. Tempo acabou. O que aconteceu nesse retângulo? Não complica. É isso mesmo que você pensou. Não tem outra resposta. É simples. É fácil. Olha só. Vem comigo. Apareceu dois triângulos. Só isso. Só isso. E aí eu vou te lembrar uma coisa. A gente está tentando entender o porquê que se calcula a área de triângulo daquele jeito que a gente viu. E aí a gente fez um retângulo, marcou uma diagonal e achou dois triângulos. Olha só. Que é a figura que a gente está tentando entender o cálculo da área. Eu coloquei ali um T1 para significar triângulo 1, um T2 para significar triângulo 2. Só que tem um detalhe. Esses dois triângulos ali, que eu chamei T1 e T2, são dois triângulos semelhantes. Tem as mesmas medidas. Os comprimentos são iguais e as alturas são iguais. Se a gente pegar ali, recortasse ali, colocasse um por cima do outro, posicionando direitinho, a gente ia ver que ia dar o mesmo triângulo. Beleza? Segura essas informações. Tá bom? Pensando nessa construção e pensando o porquê que se calcula a área do triângulo, fazendo comprimento vezes altura dividido por 2, qual é a conclusão que a gente chega para entender o porquê do cálculo de área de triângulo ser daquela forma? A conclusão é essa. Olha só. Veja que eu tenho ali um retângulo que foi traçada diagonal e separado os triângulos. e ali tem escrito o seguinte, a área de um triângulo desses dois que aparecem na imagem, acaba sendo a metade da área do retângulo que é formado por esses dois triângulos. ou seja, a área do retângulo que é formado por esses dois triângulos fica dividida em dois, porque um triângulo e o outro triângulo. cada triângulo é metade do retângulo, ou seja, a área de cada triângulo acaba sendo metade da área do retângulo que é formado por esses dois triângulos semelhantes. E aí, naquela expressãozinha que eu te mostrei, que a área do triângulo, aqui, olha ela aqui, é base vezes altura dividido por 2, ou comprimento vezes altura dividido por 2, comprimento vezes altura é a forma de calcular a área do retângulo inteiro. dividido por 2 é a metade da área do retângulo. Por quê? Porque tem dois triângulos. Olha só como é simples de entender o porquê que a área de um triângulo se calcula dessa forma aqui. Beleza? Tranquilo? Algo muito simples, algo muito fácil, muito tranquilo de se entender. e a gente só precisou fazer uma simples investigaçãozinha com um retângulo dividindo em dois triângulos. Beleza? Massa! Aí vamos adiante, né? Vamos construir um pensamento aqui, com esse porquê que a gente acabou de encontrar, para ver se é verdade. E aí a gente vai usar valores numéricos mesmo, para a gente facilitar essa nossa compreensão sobre cálculo de área de triângulos. Tá bom? Vem comigo, olha só. É... Aquela mesma situação, um retângulo dividido em dois triângulos, só que agora eu tenho medidas ali, ó. E aí eu quero ver mesmo se a área do triângulo acaba sendo metade da área do retângulo, que é formado por esses dois triângulos semelhantes. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui e juntos. Como? Rascunhando, porque matemática a gente estuda assim. Beleza? Então ali, ó. Já sabemos, já vimos, já falamos várias vezes nessa aula. A gente pegou um retângulo, dividiu em dois triângulos. E cada triângulo desse a gente já sabe como é que calcula a área. A área é só fazer metade, né? Dividida por dois. O que que divide por dois? A multiplicação, né? O produto entre a medida do comprimento ou base pela medida da altura ou largura. Essa é a forma que a gente calcula a área de triângulo. Certo? Bom, então, vamos calcular a área do retângulo. Imagine aqueles dois triângulos se juntando e voltando a ser um retângulo. Ok? A gente vai pegar o comprimento do retângulo, multiplicar pela altura do retângulo. A gente está achando a área do retângulo. Certo? Bom, a gente precisa saber ali quem é comprimento e quem é altura, né? No retângulo, o comprimento vai ser aqueles seis centímetros que eu acabei de grifar. Prontinho. Seis centímetros é comprimento. Vou abreviar, vou colocar comp, comp de comprimento. Então, vai ficar o comprimento seis centímetros vezes a altura. A altura é essa medidazinha vertical, essa medidazinha em pé. Então, a gente vai fazer ali vezes cinco centímetros, que é a altura. Tá bom? Vou abreviar, vou colocar ali um alt, alt de altura. Então, fica seis centímetros vezes cinco centímetros. Agora é só fazer o cálculozinho como a gente já conhece. Seis vezes cinco. que é trinta, tá bom? Já adiantando o resultado. E depois, centímetro vezes centímetro, que vai dar centímetro quadrado. Bom, vamos adiantar, porque eu sei que você já achou essa resposta aqui. Olha só. Trinta centímetros quadrados. Prontinho. Ali é a área do retângulo. Agora a gente vai pensar na área de cada triângulo. Os triângulos são semelhantes. Calculou a área de um, está calculando a área dos dois. A gente já sabe, dividir por dois, comprimento por altura. A gente está usando valores numéricos para a gente ver, entender mesmo o porquê que fica a metade. Tá bom? Bom, então vamos lá. Pegando ali, no triângulo, em qualquer um daqueles triângulos o comprimento continua sendo seis. vezes, em qualquer um dos dois, a altura é cinco centímetros. Então, seis centímetros vezes cinco centímetros é a forma de calcular a área do retângulo. A gente fez lá em cima. Dividido por dois. Porque são dois triângulos que formam esse retângulo. Cada um é metade. Por isso que fica dividido por dois. Tá? Então, seis vezes cinco, a gente já sabe quanto é que dá isso. Isso vai dar trinta, né? Trinta centímetros quadrados. Vamos adiantar, porque eu sei que você já encontrou esse resultado. Já está feito. Depois é só fazer trinta centímetros quadrados. Dividido por dois, dá quinze. E veja que, de fato, a área do triângulo ali que deu quinze é metade da área do retângulo, né? Que é formado por esses dois retângulos. Então, de fato, né? Tudo agora faz sentido. Por que a área do triângulo é calculada fazendo comprimento vezes altura dividido por dois. Tá bom? Bom. No mais, é isso ali. É só para dizer quem são os triângulos. Certo? Vamos agora avaliar tudo que a gente conseguiu entender, tudo que a gente conseguiu aprender nessa aula. Para isso, responda essa pergunta escrevendo no seu caderno. Qual é a parte do conteúdo dessa aula que você gostaria que mais caísse em uma prova? Digamos que eu, professor Iago, fosse fazer uma prova sobre o que a gente viu nessa aula. O que é que você gostaria que eu colocasse nessa prova? Quando você for escrever, quando você for pensar para responder essa pergunta, você vai ter que ter lembranças de momentos dessa aula. E aí, nessas lembranças, você vai ver onde é que você acertou, onde é que você errou, onde é que teve mais dúvida, menos dúvida. E aí, você vai estar avaliando você mesmo. Tá bom? Espero que tenha curtido a nossa aula. Nós aqui curtimos bastante. Beleza? Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Só que a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Desde já até a próxima. Nosso recado não esquece. Matemática não é problema. Matemática é solução. É isso aí. Valeu. Tchauzinho.